Aquele cemitério que você foi dos pais da Elisa é diferente pra caramba Sim, eu adorei aquele cemitério Tu sabe que eu até postei um negócio lá no meu Instagram Cara, eu adoro um cemitério, tava um banho dos ars, eu fui pra cemitério Ah, eu adoro Eu passei uma tarde inteira naquele cemitério Mais do que bar que tem grade, assim É mais do que prisão, é mais do que prisão É, ele vai pro bar prisão, eu não fui, eu não vi isso Eu tava dois meses antes lá e eu não vi esse bar É, eu não sabia, eu achei que você soubesse esse bar Na verdade eu soube depois Mas eu acho, eu gosto de cemitério porque primeiro, o cemitério da Consolação É lindo, é um museu É um museu, é um museu O Brasil, ele não tem essa cultura Ah, que cemitério, que não sei o que, que energia E o silêncio é impressionante É, o cemitério da Consolação, eu se eu fosse prefeito da cidade A primeira coisa que eu faria é derrubar toda aquela muralha que tem em volta Agora você viu que vai ser, já privatizou, né? Eles são, os cemitérios estão sendo privatizados e o da Consolação já foi Aquilo tem que ser, você tem que ver aquelas sepulturas Eu acho que isso não vai enrolar Antigamente Era uma gradinha baixa, assim Ah, eu abriria logo aquela Ah, as pessoas vão roubar, né? Você sabe que eles estão, que agora eles vão, inclusive o seguinte, aqueles lá, túmulos ali no Consolação que não estão em dia, eles estão avisando e vai ser tirado e vai ser vendido Cara, 30 mil reais o metro quadrado Antigamente, aqui em São Paulo, quando alguém morria, principalmente os paulistanos quatrocentões, eles contratavam putas arquitetos que mandavam vim de fora Não, o que tem de brecherê Contratava Artistas Poeta para escrever o epitáfio de poemas O próprio Monteiro Lobato Que está lá no Consolação Que está lá, recebia, fazia textos de epitáfio Mas o do Monteiro Lobato é simples, é um caixote preto de granito É, mas ele escrevia, ele fazia O Monteiro Lobato chegou a escrever o dele? Não 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 sei Agora eu não lembro, acho que sim, acho que tem alguma coisa dele lá Você já viu o do Jafé lá? Já Na Consolação? Aquilo podia ir para qualquer museu, podia estar no Louvre, aquilo lá, é uma coisa É uma coisa de ser vista, cara Você falou o mausoléu dele ali Mausoléu, porque uma coisa que é interessante, quem me explicou isso foi o Tiago, do Que Te Assombra Ele é um legal para vocês trazerem Ah, legal Ele, eu fiz um especial com ele lá para... A gente rodou o... Ele estava explicando o seguinte, que antigamente os ricos eram enterrados nas igrejas E os pobres em cemitérios, vamos dizer assim E aí, quando... eram diferentes E aí, quando as igrejas proíbem de colocar ali, começaram a ir para os cemitérios todo mundo Então, por isso que você tem muitas igrejas em cemitérios antigos Porque aí você cria a sua própria igreja para você... Por isso que tem muitas igrejinhas E aí começa a ter uma disputa, inclusive, entre os melhorados Você tem os dos Mesquita, que são incríveis Ali você tem os do Matarazzo... Ostentação ali dentro Ali dentro existe uma ostentação É uma ostentação para a vida eterna Então, o meu local onde eu lá estarei para a eternidade é um local do meu tamanho Então, é uma coisa absurda de você... Você tem túmulos incríveis ali E dependendo do túmulo, tem um pedaço de mim da história ali A criminologia, por exemplo... Todos ali estão... Ali está cheio de... Eu fiz onde estão os mortos e as vítimas ali Tu devia fazer um especial igual aquele lá Com os túmulos dos crimin... As vítimas dos crimes famosos Do Matsunaga Não, se a gente... Então, o Tiago não é mesmo querendo fazer O da Suzane Ele quase foi... Ele já fez até o Tiago Eu vi no Instagram dele E tem uma coisa incrível No túmulo dos pais da Suzane Tem uns 13 mortos lá dentro Da família... Está tudo lá ainda Na Argentina tem muito isso Na Argentina... Aí aqueles caixões abertos, assim Na Record... Você vê os caixões mais abertos O caixão não é, é o túmulo, né? Não, o caixão Você consegue ver? O caixão se olha lá e está aberto Porque lá tem uma tradição De que o corpo não pode ser enterrado Abaixo do solo Tem que ser sempre do nível do solo para cima Então, eles vão fazendo uns gaveteiros assim Você vê, você vê a redinha Você fica até querendo ver o corpo ali Caraca Só que eles tiram, né, mano? Eu acho que eles tiram Porque às vezes tu olha... Aí eu meti a cara lá Eu meti a cara lá Eu meti a cara lá Nossa, eu pus um... Só que aí eu vi... Eu conferi oito... Oito caixões de gaveteiro assim Assim, assim Está lá intacto E caixões lindos, né? Nem tudo é lindo A recoleta é linda É lindo lá Só que aí tu olha lá Tem tipo 30 nomes Mas eu já fui várias Só que eu descobri Essa última vez Que eles estão cobrando para entrar Não Que isso, cara? Talvez no fim de semana Ou você pagou Ah, eu acho que o Rodrigo pagou Então, porque eu não paguei nada Porque quando eu fui lá Mas eu sou a favor que pague, gente Eu também Para manter a segurança É um museu É, é um museu Ali que está aí Vai acabar assim Hoje o pessoal prefere ser cremado Eu sou Minha família toda é cremada É, eu quero ser cremado Então, eu acho que isso reforça mais ainda Essa tese de que é um pedaço da história Porque se todo mundo agora começar a ser cremado O que que tem? Todo mundo vai ser cremado Eu vou ser cremado Você não vai ser cremado? Vai, sim E eu vou E vai voltar O Death Watchman chegou, né? As cinzas dela chegaram desse tamanho E agora a gente vai para o mar Para jogar Em que mar você vai jogar? Não dá para fazer Você não pensa em talvez fazer uma pedra? Não, porque eu acho Aí é uma opinião minha Cada um faz o que quiser com as suas cinzas Eu acho que o fato A cremação É para você voltar a ser parte do universo Então, para mim Não tem muita lógica Quem é cremado Eu vou colocar dentro de uma urna Dentro de um cemitério Então, se é para isso Eu ponho corpos É uma outra história Então, eu quero voltar a fazer parte Porque eu acredito na energia inteira Eu acho que a Odete Por que a Odete vai para o mar? Ela nunca viu o mar Então, eu quero ir para o mar Porque quando a gente vai viajando Ela está indo comigo Por aí e tal Vai voltando Vai se tendo Toda vez que você estiver na praia Não pode jogar no vaso da planta? Pode Vai virar uma planta Mas é que Meu pai, por exemplo A gente jogou pelo sítio Então, ele já virou Árvore Já virou outras coisas A Odete não vai para a Piracá Porque ela também não quer falar E a gente quer que ela vá para o mar Para a gente Para estar comigo em todo lugar A minha família é muito tradicional Essa coisa de cremar lá É difícil Meu pai foi cremado Não foi um sacrifício Foi cremado, meu pai? Foi Como é que eu esqueci Não foi Não, isso assim Cremação, na verdade É da minha mãe Meu pai Meus irmãos Minha mãe tem túmulo Toda a parte da minha família Do meu pai Da minha mãe Todo mundo está errado A gente não É o tradicional É o que acontece Não, tem túmulo Tem túmulo da minha família Acho que é lá no cemitério Vila Mariana Mas eu nem Tu sabe, por exemplo Aí tá beleza Bota no cemitério Mas tem família que não visita A própria Suzane nunca visitou Tudo bem, a Suzane Mas por que será que a Suzane Não visitou? Um túmulo Esquece a Suzane Esquece a Suzane Mas lá onde estão os pais dela Tem mais gente Tá a avó Tá o tio Cara, é no cemitério lá Ninguém visita Então, no túmulo da minha família Do meu pai Parece que é coisa de cultura O alemão não visita Não, mas você visita Porque o Aru, por exemplo É no Araçá A família dele Não sei se eles visitam O da minha família Do meu pai Era na Vila Mariana Lá tá meu avô Eu me lembro que a gente Meu pai levava a gente pra ver Tá meu avô Minha avó Minha tia Mas eu acho que eu não vou lá Desde que eu tenho 12 anos A gente perdeu essa parada De finado Perdeu Ninguém vai mais Eu acho que é de antigamente Tinha foto E tem uma coisa meio Sabe fotos antigas De cada um Com nome Com placa de bronze Sabe qual a maior agonia Quando eu visito o cemitério É de Ver um pedacinho da história Escrita ali E não conseguir ter o resto Eu queria saber Aí quando você vê Criança O bebê Ai me dá uma angústia No coração Porque eu gosto Porque eu gosto Eu fico muito angustiado Eu fico vendo a data É a data Eu também Mas eu acho que a criança Não que eu não me compadeça Mas acho que a criança Tem pouca história Mas por exemplo Eu fico mais interessado Quando eu vejo Um casal que morreu junto Gente Nossa E tá lá Nossa Eu fico louco pra saber Eu acho que tinha que ter ali Um e-mail Pra tu mandar Uma mensagem Me conta Porque Eu vi uma Eu já vi De acidente de carro Aí eu consigo montar a história Por exemplo Quando é acidente de carro Eles colocam Um carro lá Tem um carro Lá Naquele Não reparei isso não Não reparei Também Naquele cemitério O que tem de mais fantástico Qual cemitério? No que eu gravei lá De Chopinzinho Que vocês falaram Da Elize Sim Que eu botei hoje no Instagram Que aí Aquilo é uma Cada túmulo É uma casinha O da Elize É um túmulo É o único esquisito Que tem lá Por isso inclusive Que eu falei Tem 3, 4 Pesos enterrados lá Mas só tem Registro de um deles Que é do Do seu Do avô Do seu Balduino Mas aí eu visitei Vários Túmulos lá E eu consegui Amontar a história Porque tu viu Que é uma casinha Com uma porta de vidro Várias prateleiras Com as fotinhos Aí tem carrinho O outro lá Tinha uma caneta E um caderno Aí o outro lá Tinha um Tinha um machado Gente Machado Machado E um pedaço De árvore Olha eu vou ter que ir embora Eu vou ter que ir embora Vai ficar muito mais Você vai né Você ainda está terminando A garrafa de vinho Que acabou de abrir É sua Você vai mesmo Você viu que horas são Amanhã Eu começo a gravar Amanhã eu gravo Às 8 da manhã São 11h Para combinar isso Que a gente está vendo São 11h25 Eu tinha falado Que ia ficar até as 10h Os fãs estão todos aqui Te vendo O Beto está te acompanhando Acordado Eles vão querer ver o vídeo Que eu vou gravar amanhã Às 8h da manhã Algum dia Porque senão não vai ter vídeo Se a gente falar O Alex no final Ele vai mandar um superchat Que ir contando O quem que é O Alex falando Sobre os amigos Do rancho dele Que ele quer chamar Uma turma nova Para ir para o rancho lá Quem é o Alex? Ah o Alberto O Alberto Era para não falar o nome É o Alberto É Vai te chamar Para perder Eu não Olha a cara dele Eu estou morrendo de sono Eu vou Mas eu vou jogar War Pegar aquele desafio Pior de todos Elimine os azuis Nunca morre o azul Eu joguei já duas vezes da vida Eu fico muito preocupado Porque aí eu vou nos podcasts Aí eu falo Conto uma história do passado Aí aparece a pessoa Olha Sou eu Eu estava Gente do céu Mas a galera está pirando aqui Assim O pessoal está falando Gente Apesar que um punhado Eu falo Beto está com sono Eu estou Está a mesa Estou Porque eu acordei Hoje Cinco e meia Cinco e meia da manhã Minha primeira gravação Foi às nove Não precisa ir ao banheiro Vai lá Onde quer Aqui Estou esperando você voltar Mas o Já se despede dos fãs A galera está pirando aqui No papo aqui Vocês conversaram coisas Que nunca conversaram Em lugar nenhum E o papo foi muito aleatório Fica aí A gente vai falar de crime ainda Eu juro Tem mais alguma pergunta Alguma coisa aí Não Deve ter um punhado A gente está falando De ter um enca Mas eu queria te agradecer Eu não tinha agradecido Eu que agradeço Eu adorei Eu gosto de vir aqui A gente tem que combinar O ano que vem Eu queria uma hora Ir lá no Quando você quiser Você quer ter meu WhatsApp Tem meu WhatsApp Toda terça e quinta Tem a live As duas e meia Nem era para participar da live Não Era só para a gente ficar ali No bastidor Vai lá ver Não fica ali Eu fico lá atrás Participar A gente não tem nem condição De participar É para ter É só para ver Se você oferecer Eu quero ir Não é para ver Não é para ver Você está a gente Quer comentar algo Você quer comentar algo Eu tenho coragem De comentar algumas coisas Você quer matar alguém Para ir lá Você quer matar alguém Para ir lá Eu como o cara Que estava lá do lado Eu estava junto com o Alex No dia da facada Do crime com a faca Não Só da oportunidade Da faca do Ulisses Amanhã tem Eu queria só te contar um negócio Conta Já que você vai esperar o Ulisses A hora que você falou Do rapaz do ácido Que eles derreteram O corpo da menina Hoje de manhã A gente conversou com um rapaz Que fala de cartel De traga E ele comentou Que lá no México Tinha uma profissão Que os caras chamavam De sopeiro 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 Que joga e vai E o sopeiro lá do México Ele era responsável Por sumir com os corpos E ele usava soda cáustica Ácido E sumiu com mais de 500 corpos Que esse sopeiro Colocava lá E nunca mais Você assistiu Tomates Verdes Fritos? Já Lembra que morre uma pessoa Daí eles transformam ela Tipo numa feijoada E vão servindo Vão servindo para as pessoas Não é tão óbvio Não fica tão óbvio Que foi isso que aconteceu Mas fica Super, super Não, ninguém fala Vamos pegar ele E botar aqui Ah não, não Mas fica óbvio Ela fala assim Amanhã nós vamos servir tal coisa Não vamos Tomates Verdes Fritos Maravilhoso Com um pedaço do corpo do cara Não, eu não lembro É maravilhoso Esse filme Esse filme é sensacional É muito clássico Inclusive Esse filme Tu só atende direito Quando tu assiste a segunda vez Porque Até o casal gay delas Não é tão Você precisa ter um Porque na verdade São elas duas No asilo Contando a história Delas Começa Que a Jessica Atende Aquela que a gente ama Ah não E você tem aquela Que eu amo Que ela ganhou o Oscar Pelo Que matou O escritor Como é que é o nome dela? Kate Bates Kate Bates Que fez o Titanic